E aí, essa música vai ficar top? Eu tava na minha rua com o chinelo arrebentado A novinha me falou, mas que pobre coitado Eu não sou coitado não, eu só sou uma pessoa pra ganhar seu coração Eu levantei empolgado pra virar um empresário Ou será que eu estudo pra virar um advogado? Eu não sou coitado não, eu só sou uma pessoa pra ganhar seu coração E aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte Aconteceu que eu fiquei rico e o mundo deu volta Cê tá doido Nathan Flix lançou o swing e bombou É show, segura papai Acabou que eu fiquei rico, mas ela não me deu bola Então fui arrumar outra lá na porta da escola Eu não sou coitado não, eu só sou uma pessoa pra ganhar seu coração Quando ela olhou pra mim, achou que eu tava de carriola Mas depois de um tempinho, ela viu foi meu corola Eu não sou coitado não, eu só sou uma pessoa pra ganhar seu coração Ai 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 Oi!